As casas de apostas online, as chamadas Betis, movimentaram somente no ano passado quase 70 bilhões de reais de acordo com um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Essa quantia equivale a 20% da renda das famílias brasileiras. Muitas estão deixando de comprar comida para jogar. Ela tinha 280 reais para sustentar a família com o básico. Dinheiro que a mulher, que cria sozinha a três filhos e dois netos, juntou com algumas economias e o trabalho como diarista. Eu ia comprar comida mesmo para as crianças. Leite, fralda, meu bebê ainda usa fralda. Mistura, alguma carne, algum legume, frutas. Perdeu tudo no jogo do tigrinho. A sorte foi a ONG que me deu, né? Alimentos. A gente se sente muito mal depois, muito mal mesmo. Aí depois a gente esquece, parece que esquece. Pega um dinheirinho e quer jogar de novo. Com vergonha, a mulher preferiu não mostrar o rosto. Ela se emocionou. Desculpa. A gente joga para poder ganhar dinheiro. É isso que deixa a gente iniciado. É pensar, vou ganhar dinheiro, vou no mercado, comprar as coisas que as crianças precisam. O investimento em jogos de apostas online entrou no orçamento de muitas famílias. Mas como a renda não aumentou, apostadores estão cortando outros gastos. Especialistas apontam que brasileiros têm deixado de comprar alimentos e bens essenciais para apostar. O que já começa a gerar impactos sociais e econômicos no país. Um estudo encomendado pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, revela que 22% da renda das famílias brasileiras foram destinadas às apostas no último ano. 68 bilhões de reais, o que representa 0,62% do PIB. O redirecionamento do consumo já reduziu a projeção de crescimento do varejo, como destaca o gerente executivo da CNDL, a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, responsável por uma outra pesquisa sobre o impacto das apostas na renda da população. Quatro em cada dez entrevistados afirmam que já abriram mão de comprar alguma coisa para fazer jogo e aposta. Ou seja, o comércio está sendo diretamente impactado nisso e também tem alguns outros dados que mostram que inclusive renda do Bolsa Família tem sido direcionada para jogos e apostas. Um relatório do Banco Central revelou que em agosto, beneficiários do Bolsa Família transferiram 3 bilhões de reais para empresas de apostas esportivas, as bets, uma média de 100 reais por pessoa. Além disso, a taxa de endividamento da população aumentou. A gente está praticamente no nosso recorde histórico de inadimplentes no país. Os dados da nossa pesquisa mostram que entre aqueles que jogam, 18% afirmam que já foram negativados por conta de jogo e aposta. 15% afirmam que deixaram de pagar alguma conta para jogar. O que está acontecendo, na verdade, é uma epidemia nesses jogos e apostas. A nossa preocupação não é apenas com a saúde financeira, mas também com a saúde mental da população. O porta-voz da campanha Enxergue os Sinais, uma iniciativa contra a lavagem de dinheiro, promovida por uma entidade voluntária, formada por advogados e estudantes de direito dos Estados Unidos, alerta que por trás dessas apostas, aparentemente inofensivas, pode haver crimes. Isso é terreno fértil para um monte de coisa, um monte de irregularidade, principalmente lavagem de dinheiro. Ou seja, maneiras de esquentar dinheiro sujo, dinheiro do crime através de atividades aparentemente legais. Então, portanto, a gente já viu em vários outros casos que a criminalidade, as máfias, esses cartéis se aproximam de algumas empresas nesse cenário de desregulamentação para conseguir lavar o seu dinheiro ali por meio daquela empresa ou dos sócios daquela empresa. Em 2015, as bets foram vetadas na China. Nos Estados Unidos, o mercado das apostas online se popularizou em 2018, movimentando bilhões de dólares todos os meses. Há cerca de 10 anos, Canadá, Reino Unido e Itália regulamentaram essas apostas. Hoje, o Reino Unido é considerado um dos mercados mais bem regulamentados. Já a Itália entrou para a lista de um dos países que mais fazem apostas online na Europa. Na Argentina, as regras variam entre as províncias. A regulamentação das empresas de apostas esportivas aqui no Brasil começa a valer no dia 1º de janeiro. Hoje cedo, a diarista jogou. De novo. E mais uma vez, perdeu quase tudo o que tinha. O pouco que sobrou, deu para fazer uma feira para os próximos dias. Qualquer dinheiro que vem fácil, né? Ilude a gente. A gente fica iludida, achando que aqui e ali vai melhorar cada vez mais. Tudo que é fácil, vai embora mais fácil. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.